Ele é Deus forte, maravilhoso Príncipe da paz, conselheiro Pai da eternidade Aleluia! Ele é Deus forte! Amor, Ele é Deus forte! Maravilhoso! Eita glória! Vou puxar só um pouquinho seu microfone pra cá Príncipe da paz, conselheiro Pai da eternidade Ele é Jesus Nosso Salvador Muito bem, queridos amados de Deus A paz do Senhor Jesus Cristo Bom dia Nós queremos pedir que você se inscreva no canal Dê o seu like E compartilhe com o maior número de pessoas possíveis Hoje nós vamos falar sobre gratidão, né Gratidão a Deus, porque Deus tem feito maravilhas Nas nossas vidas, como eu digo nossas Na minha, na da pastora Jó Sanete E na sua vida também Ontem nós tivemos a alegria De inaugurar o centro administrativo da Pão da Vida No momento de muita alegria da igreja A igreja estava feliz A igreja estava maravilhada Com tudo que Deus está fazendo Esse aniversário da igreja é um aniversário Muito diferente, porque O Senhor nos abençoou com muitas almas para o Seu reino Muitas vidas se renderam aos pés de Jesus Muitos tiveram um encontro real com Deus Através da Pão da Vida Aleluia E nós ficamos felizes com isso Porque quando Deus faz, ninguém desfaz Então Deus que fez, faz e fará eternamente É o nosso Deus, Ele está conosco E Ele não é Deus Para retroceder, para voltar atrás Ontem foi um momento de muita alegria na igreja Fizemos um culto de ação de graças Um culto de gratidão a Deus E abrimos o Call Center Oficialmente, o centro administrativo da Pão da Vida E foi um momento de muita alegria A igreja estava feliz E depois convidamos os irmãos para entrarem Para conhecer as instalações Do centro administrativo Os escritórios, as salas de departamento Para conhecer o centro de treinamento O nosso auditório Para conhecer os gabinetes Conhecer os estúdios Quatro estúdios que Deus nos deu E os irmãos ficaram muito felizes Eu vi alegria nos olhos E todos que ali estavam Desde a criança até o irmão De mais idade Estavam todos felizes Todos alegres, né? A missionária Aparecida Borges Minha irmã querida Estava lá também Nossos pastores Pastores até De outros países Como a pastora Carla, né amor? Estava com a gente A irmã Mari Carlin Também estava com a gente da Espanha E nós recebemos os irmãos ali Com muita alegria Então, o que nós podemos dizer? Deus, muito obrigado Senhor Obrigado Deus Porque nós sabemos que Tu és Um Deus grande Tu és um Deus maravilhoso Tu és um Deus que realiza sonhos E nós louvamos o Teu nome E agradecemos por tudo Senhor Nós agradecemos pelo Teu amor Pelo Teu carinho Pelos Teus cuidados Por ser esse Deus Tão lindo, maravilhoso Que o Senhor é Nós vamos entrar na palavra E vamos trazer Uma palavra sobre gratidão Para você saber O quanto é importante Ser grato A Deus por tudo Aleluia Porque um coração grato Ele agrada o coração de Deus Primeiro porque nós reconhecemos Que nós não merecemos nada Nada É Deus que é bom Veja aqui o Salmo 92 Nos versículos 1 e 2 O que é que diz? Como é bom render graças ao Senhor E cantar louvores ao Teu nome Ó Altíssimo Anunciar de manhã O Teu amor leal E de noite a Tua fidelidade Aleluia Está vendo? Render graças a Deus Quer dizer Agradecer a Deus Agradecer a Deus Por tudo o que acontece Em nossas vidas Por todas as coisas Meu Deus Como isso é importante A palavra de Deus Diz aqui em 1 Tessalonicenses Capítulo 5 Versículo 18 Dei graças em todas as circunstâncias Pois esta é a vontade de Deus Para vocês Em Cristo Jesus Aleluia Está vendo? Todas as circunstâncias Qual fosse a circunstância E eu Eu posso dizer isso, irmãos Porque eu vivo isso Às vezes você vê um pastor Pregando alguma coisa E você diz Mas será que Que ele vive isso mesmo? Né? Eu dou graças a Deus por tudo Aleluia Por exemplo Hoje Seria o aniversário do meu neto Pablo Ele estaria hoje Exatamente hoje Dia 24 Completando mais um ano de vida Mas ele já não está mais entre nós Já dorme em Cristo Mas a morte súbita de Pablo Eu não deixei de agradecer a Deus Agradecer a Deus pelo tempo que ele ficou conosco Pelas alegrias que ele nos proporcionou E agradecer a Deus porque ele aceitou Jesus e morreu na presença de Deus Então Quando eu prego para você Eu prego aquilo que eu vivo Que vivi, que vivo e espero que Deus me permita viver assim Aleluia Sendo sincero o máximo possível e pregando para vocês uma verdade que está no meu coração Olha aqui o Salmo 103, versículo 2 Bendiga o Senhor a minha alma Não esqueça nenhuma de suas bênçãos Glória a Deus Não esqueçam Não esqueçam das bênçãos de Deus para a sua vida É até que nos ustame Nós não podemos esquecer do que Deus faz Porque muitas vezes nós estamos focados em algo que estamos pedindo a Deus, amor E esquecemos do que Ele fez É verdade Deixamos de pensar no que Deus fez Mas por quê? Ficou para trás? Tem que ser esquecido? Não O meu testemunho de gratidão O meu testemunho de amor Ele tem que ser constante Eu tenho que sempre estar falando em Deus Sempre estar glorificando a Deus Por tudo Porque quando você enfrenta um problema E você agradece a Deus Naquele instante ali Deus vai abissoar você Para que você continue agradecendo a Ele Salmo 136, versículo 1 Agradecer a Deus Porque Ele é bom E Ele é imutável O amor dEle Dura para sempre Deus não te ama agora E amanhã não vai estar te amando Não, Ele te ama sempre Ele vai estar sempre te amando E às vezes muitas lutas que passamos Amor é uma preparação de Deus Eu creio É Deus nos preparando para embates maiores É Deus nos preparando para viver o sobrenatural dEle E como nós precisamos disso, irmãos Viver o sobrenatural de Deus Veja aqui o que está escrito em Efésios 1,16 Não deixo de dar graças por vocês Mencionando-os em minhas orações Aqui Paulo estava dizendo para os irmãos de Éfeso Eu não deixo de dar graças por vocês Por vocês quem? Por vocês terem aceitado Jesus Por vocês terem ouvido a palavra de Deus E permitido que ela entrasse em seus corações E exatamente porque vocês se tornaram cristãos Filhos de Deus Eu não paro de dar graças a Deus E agradecer a Deus Porque fez essa maravilha Que é convencer vocês Que vocês precisam se arrepender Ou glória a Jesus Cristo Olha aqui Salmo 50, versículo 23 Quem me oferece sua gratidão Como sacrifício honra-me E eu mostrarei a salvação de Deus Ao que anda nos seus caminhos Você está vendo que a palavra está dizendo Aquele que é grato A gratidão é quando você agradece a Deus Reconhecendo que o que você recebe vem dele É Deus que está te abençoando É Deus que está tornando você uma pessoa abençoada na vida Ah pastor, mas eu estou passando por uma luta Agradeça pela luta Senhor, eu estou passando por essa luta Estou passando por essa dificuldade Estou enfrentando essa situação Mas eu sei Senhor Que o Senhor está comigo nessa luta Aleluia Glória a Jesus Eu sei que o Senhor não vai me deixar sozinho nesta luta Nós vamos agora orar E nesta oração nós vamos pedir a Deus Que nos faça fortes Em todos os momentos da vida Que o Senhor possa tocar os nossos corações Sim, meu Deus Para que a gente aprenda Que ninguém ganha nada sendo ingrato Especialmente com Deus Vamos orar e dizer Pai, no nome de Jesus Cristo Nós louvamos o teu nome Deus E agradecemos Paizinho Porque sabemos Pai Que nos momentos mais difíceis de nossas vidas A tua mão poderosa esteve estendida Nos amparando Senhor Nos dando a direção para seguir Obrigado Pai Obrigado porque o Senhor nos compreende Obrigado porque o Senhor nos entende Obrigado Deus porque o Senhor tem feito maravilhas em nossas vidas A Deus, muito obrigado Obrigado pela Igreja Pão da Vida Por esses oito anos Obrigado Deus porque Nós somos felizes Gratos ao Senhor Porque podemos ver Deus A tua mão poderosa agindo ao nosso favor Aleluia Em todos os momentos de nossas vidas Senhor Senhor não existe um único momento em nossas vidas Que a gente possa olhar e não ver a tua mão poderosa estendida Nos abençoando e nos guardando Obrigado Paizinho Obrigado por tanto amor Por tanto carinho Obrigado Pai querido Pela vida das pessoas que o Senhor Destinou para estar ao nosso lado Pai o Senhor tem feito maravilhas E nós glorificamos o teu nome Deus E agradecemos por tudo Senhor Abençoa todos que tem nos ajudado Os dizimistas Os ofertantes Teus filhinhos e filhinhas Que cumprem seus votos e propósitos com esta obra Deus Ajudando esta obra a crescer Ajudando Deus esta obra a fazer exatamente Deus Aquilo que o teu coração determina Obrigado Deus pela vida dos nossos pastores e pastoras Que junto conosco Fazem a tua igreja ganhar almas para o teu reino Continua abençoando Jesus Continua Deus abençoando Continua Deus Abrindo as portas para abençoar todos Que caminham conosco E obrigado Deus pelo nosso centro administrativo Ah Pai foi um presente maravilhoso que o Senhor nos deu Como nós precisávamos desse centro administrativo Desses estúdios Para pregar a tua palavra Para fazer a tua obra Deus Nós louvamos o teu nome e agradecemos por tudo Porque o Senhor tem sido benção em nossas vidas Paisinho querido Deus amado Estende a tua mão santa Sobre todos que nos acompanham nos quatro cantos da terra E determina Deus Que a tua mão poderosa Vai abençoá-los Encorajá-los A seguir Deus Lutando Buscando todas as formas Sim Para que o teu amor Senhor Seja Senhor Fonte de alimento De coragem Que os teus filhos e filhas Possam olhar Senhor E ver a tua glória A cada passo de suas vidas Caminharem firmes na certeza De que o Senhor está à frente Senhor E que nada Deus vai destruir os sonhos Oh Jesus Muito obrigado Deus por tudo E abençoa teu povo Abençoa os que são pão da vida à distância Abençoa os que são de perto Abençoa cada um Senhor Que faz parte desta obra maravilhosa Enche teu povo de muita alegria Deus Para que o teu nome santo seja glorificado Obrigado Jesus Muito obrigado Nós agradecemos do fundo do nosso coração Obrigado paizinho querido Obrigado Deus Amado Deus querido Nosso coraçãozinho Cheio de amor por Jesus E por vocês Hoje inauguração da casa do pai Né Às sete horas Nós vamos ter um momento de consagração De adoração De louvor a Deus na casa do pai Inaugurando também a casa do pai Nesse oitavo aniversário da pão da vida Aleluia Parabéns Agora Deus Parabéns Parabéns Você está de parabéns Você também Você é pão da vida Você é pão da vida Você está de parabéns Eita glória Bom dia Inscreva-se no canal Dê o seu like e compartilhe Já pensou um bom dia especial de Jesus Né É Eita glória Obrigado amados Deus abençoe a vocês todos Daqui a pouco Daqui a pouco o pastor Gabriel Batli O bom dia Jesus Logo depois o pastor Chico Chagas A pastora Ângela Com o culto no lar Beijo nas nossas ovelhinhas queridas Deus abençoe Cantar Cantar Amar 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 Legenda por Sônia Ruberti